Considerado um jogo bastante popular no mundo e praticado por celebridades como os jogadores Ronaldo Fenômeno e Neymar, o pôquer vem ganhando adeptos no território brasileiro e há quatro anos conquistou essa dupla picoense, que difundiu a modalidade entre os amigos. Começou através de uma brincadeira de amigos, a gente passou a acompanhar nas redes sociais vários atletas do próprio futebol, que era a nossa fonte de inspiração primordial, passamos a ver Neymar, Cristiano Ronaldo, o próprio Ronaldo Fenômeno passaram a ser embaixadores do pôquer tanto no Brasil quanto no exterior e a partir de então nas nossas rodas de amigos passou a ser frequente, o baralho passou a ser rotina na casa da gente. Sempre que nos reuníamos estava presente e as partidas foram evoluindo e graças a Deus nós conquistamos agora o que nunca imaginávamos, que quem sabe a profissionalização de um dos nossos amigos. Para jogar pôquer é preciso aprender as regras e procedimentos básicos do jogo, os valores das várias combinações de cartas e as regras sobre as apostas e seus limites. É muito simples, o que a gente indica é que sejam assistidos vídeos na internet, você pode chamar os seus amigos, começarem a se adaptar um pouco às partidas, no começo parece ser complicado, mas com o passar do tempo o pôquer vai te ajudar até no cotidiano, no dia a dia, na noção básica de matemática, o pôquer vai te trazer um exemplo que possa lhe auxiliar. Saulo começou a jogar pôquer por brincadeira e após se destacar no jogo, foi convidado para participar da competição Nordeste Pôquer Séries, que foi realizada no mês passado em Natal, Rio Grande do Norte. E logo de primeira ele garantiu dois troféus. O início foi bem difícil, pois eu nunca tive o apoio de ninguém, começou como ele disse no home game, só com os amigos, e eu cheguei lá desesperançoso, porque eu nunca, não acreditava que eu ia chegar onde eu cheguei. Após ter ficado entre os três melhores jogadores do Nordeste, o objetivo de Saulo agora é participar de mais competições. Hoje, depois que eu joguei esses torneios, está abrindo mais as portas, mas ainda é muito difícil, pois minha família está começando a se acostumar com isso.